Até vou aproveitar e te perguntar uma coisa, porque assim, nos Estados Unidos tem muitos programas de humor que satirizam, o Saturday Night Live faz muito isso. Já fizeram uma sátira que você não gostou em algum programa de televisão? Por exemplo, o Saturday Night Live, que o Kenan Thompson estava vestido como eu e o Donald Trump cantando IMCA. Eu gostei, foi muito divertido, não foi ofensivo, eu acho que foi bom. Então, eu acho que foi muito divertido. He's gonna send you a scene and distance, get ready for a scene and distance, Alan knows where you've been, yeah, he knows what you've seen, on that island with XD. Intervenção 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 Intervenção